É óbvio que nós temos uma epidemia, porque epidemia nada mais é do que nós ultrapassarmos os limites históricos de uma ocorrência, de uma doença que sempre ocorre. E isso está ocorrendo no Brasil. Nós tivemos uma ampliação enorme da circulação do vírus da febre amarela, que se expandiu para lugares onde antes não tinha circulação, isto é, o Rio de Janeiro, São Paulo, capital, onde então o vírus conseguiu chegar até esses lugares onde não existia circulação do vírus. Isto é uma grande dificuldade, é um grande desafio e uma grande preocupação, porque estamos falando de uma doença infecciosa altamente letal. Altamente letal. Legenda Adriana Zanotto